Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Essa é a abertura do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, temos kindle semanal positivo ontem, um dia que andou de lado, mas fechou levemente positivo, como você pode ver por aqui, rapaz. Olhando no tempo menor, olha aí, o fechamento e aqui o fechamento. De um fechamento de um dia para o outro, nós temos um dia levemente positivo. O dólar continua para baixo no semanal, a gente está de olho por aqui. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui, Deus te abençoe, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Aqui para você, as ações se destacaram ontem na ponta comprada e aqui as ações se destacaram na ponta vendida. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Coloquei no nosso grupo do Telegram, grupo aberto, rapaz. Os percentuais para você e já coloco informação de relevância, viu? Faça parte. Lá fora está tudo vermelho, rapaz, petróleo brand futuro para baixo, 1,87, S&P 500 negativo, 0,21. Muita atenção no dia de hoje. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado, começando o nosso vídeo de hoje com Raio 3, Rumo, que deu belíssimas operações e agora o pessoal está de olho no R$ 23,96. Parando a correção, é fundo mais alto e rompendo o topo, desperta o pessoal da ponta comprada. Vibra, o pessoal conseguiu colocar dinheiro no bolsito agora, R$ 20,92. DXCO3, o amigo Dom fez marcações para você aqui. Quem está comprado está bonitão. Quem está de fora agora precisa aguardar. A ação foi, viu? Embraer, olha aí, o pessoal quer comprar o 1901. Quem operou por aqui, rapaz, colocou o dinheiro no bolsito? Tem que aguardar. Dá uma olhada aí, Petrobras continua andando de lado, está dentro do caixote para o pessoal do Day Trade. Dá para operar. Para o pessoal do Swing Trade aqui, risco, viu? Vale, foi que foi, rapaz. Vai pagar dividendo bonitão e, claro, isso mexe com o gráfico. A ação já subiu mais de 15% depois de tocar os R$ 62 e não está dando oportunidade para o pessoal que faz Swing Trade. É uma perna que só vai. Muita prudência. E lembre-se, faça um bom estudo. Não compre a ação só por causa do dividendo. CRFB3, essa aqui o amigo Dom fez marcação para você. 9,44. Quem operou por aqui, bonitão. 10,05. O pessoal está comprado. Agora, alvo, stop. Deixa o mercado trabalhar a toda poderosa WEG. Olha aí, rapaz. Foi lá em cima. Está voltando. Quem está comprado? 3, 3, 3, 1. Já sabe. Alvo, stop. Deixa o mercado trabalhar. Não deixa o mercado mexer com o teu emocional. Você fez o seu estudo, entrou, bota teu alvo, bota teu stop. Deixa o mercado trabalhar, está ok? Agora nós temos Prio 3. O pessoal quer comprar o R$ 49,42. Quem sabe daqui é uma bonita operação, rapaz. Mas olhe lá fora no Petróleo Brand Futuro. Se acelera para baixo, mexe aqui com ações atreladas a petróleo. Tem que estar por dentro, viu? Dá uma olhada por aí. Bif 3, quem está comprado no R$ 7,90. Está bonitão, rapaz. Presta atenção por aí, porque já bateu o primeiro alvo. Quem ficou de fora agora, precisa aguardar a próxima oportunidade. A ação fez um bonito movimento. E claro, o pessoal da Ponta Comprada está de olho. BRFS3, olha aí. Já foi. O amigo Dom marcou o rompimento desse topinho. Depois desse reteste de fundo, quem está comprado no R$ 11,36, está bonitaço na foto, rapaz. Quem está de fora, precisa aguardar. Olha aí, está sobrecomprado no R$ 60,00. Se afastando da média, você compra onde ela precisa corrigir. Vai segurar o quê? Vai segurar uma bonita correção. Ontem a ação foi o que foi. Hoje, 7h30 da manhã, saiu um vídeo sobre ela. Está no card aqui para você. 30 segundinhos. Faz muita diferença você passar por lá para ver o vídeo. Se você puder dar um like, fazer um comentário. Aí você é um cara muito diferenciado. Você é aquele tipo de gente boa que está sempre ajudando. Eu conto contigo, viu? E a RBR3, tem um pessoal comprado no R$ 4,250, voltou na média. Quem está comprado, Alves Top, deixa o mercado trabalhar. Olho vivo no movimento de maré. E a dona Oi não tem nada para fazer, rapaz. Está o pessoal de olho no R$ 0,57, porque perdendo aqui, eles vão acelerar na venda e não tem conversa. Essa ação não pode perder o R$ 5,7. Tem que vencer o R$ 7,3 para dar um sinal de retomada. Enquanto não tiver sinal de retomada, prudência, rapaz. Muita prudência, viu? RAN3, eu falei dessa ação aqui algumas vezes. Ela vai pagar dividendo. Sempre tem a euforia. Muito cuidado por aí. Olha a ação. Saiu do R$ 1,96. Tocou R$ 13,10. Foi que foi. Bonitona. Isso aqui é gráfico semanal, rapaz. Agora, tem como discutir? Afasta da média, busca a média. Afasta da média, busca a média. Afasta da média, busca a média. E afastou da média, claro, buscou a média. Como é uma ação que o pessoal já está de olho aí, investidor de longo prazo, dá uma olhada no gráfico mensal. Está vendo aí? Afasta da média, volta na média. Está longe da média. Então, muito juízo por aí. Se você vai fazer uma compra só por causa do dividendo, lembre-se que aquilo que você recebe de dividendo é abatido da ação depois. Então, não dá para comprar, receber e vender. Normalmente, não. Entende? Preste atenção. Aprende um pouco mais a cada dia. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Não tem operação técnica na ponta comprada. Quem está ganhando dinheiro aqui é o pessoal da ponta vendida. E agora, o melhor que você pode fazer aqui é aguardar com paciência um pivô de retomada. Aqui para você, ações para além do índice que estão se destacando no mercado. O que você faz aí, rapaz? Você dá um pause, anota tudo e faz o seu bom estudo. Vou pegar esse filtro aqui, vou copiar e vou colar lá no nosso grupo do Telegram de graça para você. Todo o conteúdo que sai no canal é colocado aqui no grupo e aqui você não perde nada. Quer ir mais rápido? Vá sozinho. Quer ir mais longe? Vá em equipe, rapaz. Cola com a gente. Em domb3.com.br tem uma página livros. Aqui livros que eu já li e recomendo a você. Dá uma passada por aqui e quem sabe você considera ser Amazon Prime e ter diversas vantagens. 0800 por 30 dias. Se você cancelar, não paga nada. Para fazer parte do nosso grupo do Telegram, o botão está aqui na página vídeos. Do WhatsApp é de graça também. Verifica se você está inscrito no canal. Isso é importante para o seu aprendizado. muito importante para o nosso trabalho. Deixe aí um like. Faz um comentário porque você é gente boa. E eu conto contigo. Aqui outros vídeos para você continuar no YouTube, estudando e aprendendo ainda mais. Seguimos juntos sempre. Claro, rapaz. Se Deus quiser. Se Deus quiser.